Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Estamos aqui reunidos para a treta que... Ai, eu tô tão feliz, você sabe que eu sempre tô do lado da treta, né? E também, assim... Vamos falar dos desdobramentos da treta de Selena, Kylie Jenner e a esposa. Pois bem, aconteceu muito mais coisa e eu resolvi fazer um vídeo dedicado porque, como eu sou um sommelier, eu queria harmonizar com diversos sabores, aromas. Então, receba, tá bem? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de treta gringas de tuto e pau. E sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também, pra quem pediu muito que eu falasse, no cu. Sinta o brilho tomar conta, também no cu. Porque você segue todas essas redes que formam um ecossistema e aí você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Tem um tweet que me pegou muito sobre essa treta que foi o seguinte. Pensando aqui no efeito borboleta na vida da Selena Gomez que saiu pra fazer a sobrancelha e acabou com 7 milhões de seguidores a mais numa semana. E esse número de seguidores já subiu. E aí a pessoa comentou assim, incrível, como uma bad sobrancelha day da querida é maior que carreileiras. A Igona, que descansa em paz, deixou um vídeo que representa muito bem essa situação, sabe? Mas eu tô muito feliz. A vagabunda que tá falando da minha sobrancelha, eu sou a piranha do caralho. Vem falar na minha cara, vestindo de rasgo, todinho desgraçada. P***, nojenta, calçinha dura. E eu queria dar um adendo aqui. Se Kylie, Selena e Hailey não tivesse um passado cheio de tretas e shades, eu super diria que foi uma grande coincidência, que o povo só tá inventando fanfic, etc. Mas não. NHAWA! Hoje não. Hoje é diferente. E aí, diferente do outro vídeo que eu fiz, eu queria dar um adendo aqui, porque dia 15 de fevereiro, a Selena foi capa da Vanity Fair, a americana, junto com outras pessoas notáveis. E aí, nessa entrevista que ela deu pra Vanity Fair, que ela soltou umas fotos belíssimas, etc. A Vanity Fair perguntou assim, Você é uma das poucas estrelas a ser sincera sobre terceirizar suas mídias sociais a um assistente, por sentir que o Instagram era um lugar tóxico. Você pode falar mais sobre essa decisão, Selena Gomes? E aí a Selena sim. Eu nunca tive a chance de ir para uma escola no ensino médio. O mundo foi minha escola por muito tempo. E comecei a ficar inundada com informações que eu não queria. Eu passei por um período difícil por causa de um término. E eu não queria ver nenhum feedback barra opinião sobre o relacionamento. Mas também as opiniões de mim versus alguém. Tinha muita mensagem legal. Mas minha mente vai direto para as mensagens não tão legais assim. E elas me incomodam. E eu tô dizendo isso porque a Selena acabou voltando para o Instagram. Já dava pra perceber que tinha um toque mais pessoal ali nas redes dela. E assim, ela não só voltou pro Instagram, como a bicha tá que tá no TikTok, né? Selena, você não é santa, né? Você tá lá no TikTok comentando em tudo que você vê. Mona, não, peraí, né? Mas enfim. O que aconteceu é que com a retomada da Selena no Instagram. Ela ultrapassou Kylie Jenner. Que antes era a mulher mais seguida no Instagram. E agora Selena ocupa esse posto. Só que o mais engraçado. É que quando eu falo da sobrancelha, é que a Selena apareceu lá no TikTok falando que ela talvez teria exagerado na laminação de sobrancelha dela. Até aí tudo bem. Só que a Kylie se sentiu mordida porque foi ultrapassada no Instagram. E aí três horas depois que a Selena foi lá e postou o vídeo dela. A Kylie apareceu nos stories, postou um tanto de foto, assim, umas três fotos seguidas. E depois postou uma foto acidente. Escrita assim. Isso foi um acidente? Só que o texto tava próximo à sobrancelha de Kylie Jenner. Kylie. Eu sou formado na Escolinha do Cristal Beiçudo. E eu sei que você é tudo menos sonsa. Isso foi um shade. E é aí que começa a treta. Logo em seguida, a Kylie me aparece numa conversa com a Kylie Bieber. E ela fez questão de não só marcar a Kylie, mas as duas aparecendo com um close na sobrancelha. A gente vê aqui que o da Hailey tá mostrando só uma. E a da Kylie, duas. Diz que essa conversa seria porque as duas estariam colaborando entre suas marcas. Por isso que elas estavam conversando, entendeu? Foi tudo assim. Ai, gente. Você acha que a gente ia estar preocupada com a Selena? Eu, Kylie Jenner e Hailey Bieber? Gente, vocês são doidos? E eu queria abrir um parênteses porque a Kylie, tendo uma treta velada com a Selena, vem e traz Hailey Bieber pra conversa. Kylie, você é amiga da onça, né? De todas as pessoas que você podia invocar. Você invocou logo a Hailey? Mona? Você é sem coração? E eu acho que a Kylie tentou apelar. E assim, ela fundou ainda mais a reputação da Hailey. E aí, lá no TikTok, uma menina apontou esse shade e falou assim, Gente, eu não sei se eu tô exagerando, mas e se isso aconteceu? Que foi as coisas que eu acabei de contar aqui? E aí, quem me aparece pra comentar no vídeo dessa menina no TikTok? Dona Kylie Jenner. E a Kylie, caso você não saiba, ela não é de comentar muito sobre as coisas, né? Eu acho que ela já tá querendo aposentar das redes sociais. Ela só fica mostrando os produtos dela. Mali, Mali posta os filhos. Posta ela rindo. É só ela assim, ó. E o gás. E é isso, acabou. E aí, pra ela se dar o trabalho de ir no TikTok de uma menina anônima, bicha, é porque tem treta nessa história. E aí, a Kylie colocou assim, Olha, você tá exagerando. Não teve nenhum shade direcionado pra Selena jamais. E eu nem vi ela postando sobre a sobrancelha dela. Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Estão fazendo fanfic. Isso é bobagem. E aí, a Selena foi lá e comentou embaixo. Concordo, Kylie Jenner. Tudo isso é desnecessário. Eu sou uma fã da Kylie. Pra mim, a Kylie tá se fazendo de sonsa e jogando um gaslighting pra todo mundo. Gaslighting é basicamente você manipular uma pessoa a ponto dela desacreditar na realidade pra acreditar no que você diz que é realidade. E aí, a Kylie tá querendo que a gente não acredite que é shade, sendo evidentemente um shade. Que ela não só falou da sobrancelha, como também chamou a Hailey pra conversa. E ainda se deu o trabalho de responder a menina no TikTok. A Selena, que não é bobo nem nada, foi lá e falou assim, Nossa, Kylie, concordo tanto. Isso pra mim é a mesma energia. A Kylie sabia que o emoji da Selena era um limão passada. E ela não é inocente. Mas a Selena não caiu nesse conto da beiçuda. E aí, lembra que eu falei que a Selena tá bem engajada no TikTok? Pois é, gente. Teve uma menina que falou assim, Olha, eu não sigo essa Selena, mas essas Naples Babies estão fazendo coisas ruins que eu não concordo. As Mean Girls. As meninas malvadas. Inclusive, esse foi o apelido que agora a Hailey e a Kylie ganharam no TikTok. Mean Girls. As beiçudas malvadas. Que eu vou traduzir aqui no canal, porque eu não sou besta. E aí, uma menina aleatória, tava reclamando, né, lá da atitude da Hailey, da Kylie, as beiçudas malvadas. Chamando elas de Mean Girls. E a menina ainda falou assim, Olha, eu não era fã da Selena, mas depois disso, eu sou a maior Selenator que existe. E sabe quem foi comentar no post da menina? A Selena. A Selena vai e me comenta assim, Menina anônima, te amo. E aí, vem me falar que não teve shade. Ah, capaz, né? Só que eu queria fazer mais um adendo. Olha como eu sou bom de treta. É sempre assim, ó. Camadas da fofoca. Pois bem. No dia 4 de janeiro, saiu uma matéria na Glamour Magazine. Que a Selena estava sofrendo comentários. Depois que fotos foram divulgadas em que ela estava posando para um paparazzi de biquíni. Se você assistiu o vídeo sobre o documentário dela. Ela falava que não gostava do corpo dela. Porque ela não tinha bunda, se sentia um menino, toda reta. E que ela não gostava. Hoje em dia, a Selena está uma grande gostosa. Sem se contar que comentar sobre o corpo de uma pessoa que usa medicamentos para tratar o lúpus. Medicamentos que tem corticoide, que deixa a pessoa inchada. É, no mínimo, desrespeitoso. Mas, enfim, né? O negócio é que a Selena estava lá se sentindo na lancha. Inclusive, eu acho que na cabeça dela devia estar tocando o Rousseff. Só que uma mulher de bem com a vida incomoda muito a Hailey, né? E aí, a Hailey Bieber, junto com a Sensal Jenner e também com a Justine Sky. Postaram um TikTok pouco tempo depois de sair essa matéria da Selena. E o TikTok consistia em dublar o seguinte áudio. Não estou dizendo que ela merecia, mas estou dizendo que o tempo de Deus sempre é certo. Isso aqui, pra mim, nu, é o esgotão de Chernobyl, viu? A Sensal, a Hailey, essa Justine Sky. Nossa, nunca vi mais recalcadas. Mas, enfim, quem tem cu tem medo, né? Ela foi lá e deletou o vídeo, não passou três minutos. Porque, ó... Essa é a Helena que gosta de comer o cu gostoso da Hailey. Nossa, ela é tão bobinha. Ela é tão ingênua. Achando que vai conseguir triscar na Selena com essas atitudes de quinta série. Hailey, cá pra nós, né? Ninguém te conhece. Você é Nepo Baby e Nepo Wife. Se tirar o Nepo, sobra nada. Mas aí, é importante dizer que a Selena, muito ativa no TikTok, foi lá e postou um TikTok com a seguinte música. Colite, Sped Up, Acelerada. Que música é? E de quem é essa música? Da Justine Sky, que estava no TikTok com a Hailey. E aí, o povo foi lá e comentou assim. O jeito que a Selena virou os olhos quando a Justine Sky começou a cantar. Ah, eu tô amando, gente. É cada escamada. E aí, eu trouxe isso tudo porque uma menina lá no TikTok fez um compilado dessa treta que aconteceu. A mulher foi lá, fez esse TikTok e a Selena comentou assim. Tá de boa. Eu não deixo essas coisas me colocarem pra baixo. Seja simpática e agradável, boazinha com todo mundo. Beijo. E depois, a Selena, né? Agora que ela voltou pro Instagram, postou a seguinte foto. Eu deletei essa uma vez porque eu achei que poderia ser demais. Mas... Ah, Selena, eu tô amando. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que ela está grandona e gostosona sem medo. E o peitão quase pulando pra fora da blusa. É o famoso assim, vai peitar? Pois é. Esse tá sendo o meu meme preferido. E aí, nessa coisa da Selena estar muito ativa no TikTok, apareceu um vídeo. E aí, nesse vídeo, pegaram, resgataram, uma premiação em que a Hailey tá lá. E na hora que mencionam o nome da Taylor, ela faz assim, ó. Tá escrito lá no vídeo assim. Essa é a Hailey Bieber de verdade. A abeçuda malvada. Uma bully. E aí, a Selena foi e comentou nesse vídeo. Desculpa, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores do mercado. Isso, ela falando da Taylor. A Selena, logo em seguida, volta e comenta assim. Olha, gente, tô saindo das redes sociais. Eu tenho todo o direito de defender meus amigos. Pode falar o que você quiser. Mas essas são as minhas pessoas. E que eu morreria por elas. Obrigada por tudo. Só que depois a Selena voltou. Não durou muito tempo, não. E aí, tem outro vídeo que a Selena comentou lá no TikTok. Que era assim, um vídeo que não era pra Selena estar assistindo. Porque não era um vídeo tão popular. E aí, falava assim, P.O.V. E eu, depois de perder a pessoa que eu achei que eu nunca perderia. Aí, a Selena vai e comenta assim. Mas aí, de repente, eu lembro que eu posso ser muito melhor que isso. Aí, tem uma outra menina que comentou assim, sobre a vida da Selena. Você também se sente mal pela Selena Gomes? Imagine passar por um término bem público com um cara que você amou por sete anos. E ele simplesmente se casar com alguém em apenas dois meses. E aí, você tem lúpus numa vida pública. E além disso, questões com sua saúde mental quando a vida já é bem difícil por si só. Parabéns, Selena, por ser tão corajosa e transparente sobre a vida que você tem. Porque isso é muito difícil. Aí, a Selena foi lá e comentou o quê? Nossa, isso me fez chorar. Muito obrigada. Eu queria abrir um parênteses aqui. Que eu fico pensando muito sobre as pessoas que dizem que a Selena se faz de vítima. Gente, essa menina sofre mais do que tudo. Ela sofre, sofre e sofre. É por doença, o lúpus. É pelas questões de saúde mental, porque ela foi diagnosticada com bipolaridade. É o povo não deixando a menina em paz por causa do relacionamento que ela teve com o Justin. Que foi um relacionamento tóxico, sim. O relacionamento em si. Não tô falando que um não presta, ou outro não presta, ou deixa de prestar, não. Mas a combinação dos dois criou um relacionamento tóxico. Não tô falando que um é por... Entendeu? É a junção dos dois. Separadamente, eles podem ser ótimos. Mas juntos, não combinam. Então, antes de falar que a Selena é vítima, lembre-se que... Nossa, a menina passa por muita coisa. E não é uma coisa que ela simplesmente pode deixar pra lá. É questão de saúde. E isso afeta ela diariamente, constantemente. Só que a Kylie também não quis deixar pra trás. Essa coisa da Selena tá muito ativa no Instagram. E vai e me salva um vídeo do TikTok feito há quatro meses atrás. Vídeo esse que conta sobre os amigos da Hailey, supostamente, levando a Selena Gomes pra uma viagem a Dubai. Pra passar o ano novo, pra que a Hailey pudesse passar um tempo a sós com o Justin Bieber. Um minuto de silêncio, porque a Kylie tá jogando a Hailey pros lobos de novo. Todo o trabalho que a Hailey teve pra falar que era santa lá no podcast que ela foi. O Justin tremero de medo, porque ela foi e correu pra fazer esse podcast antes que saísse o documentário da Selena. E a Kylie foi lá. E simplesmente confirmou que é verdade. E se isso for um plano pra Kylie, junto com a Selena, enterrar a vida pública da Hailey. A Kylie é rei ter infiltrado, só pode. E teve outra pessoa que resolveu entrar nessa conversa. A Pia Mia. Que ela é cantora. Eu não conheço a Pia Mia, não. Mas, ela é uma peça nesse vídeo. Porque ela apareceu fazendo uma makezinha de leve. Com uma música da Selena ao fundo. Até aí, tudo bem, né? Ai, tô aqui fazendo uma maquiagem, escutando uma música de boa. Só que tem mais uma camada de complexidade. Várias camadas. Uma delas é que a Pia Mia teria dito no TikTok há um tempo atrás que uma certa pessoa deixou de ser amiga dela simplesmente pelo motivo da Pia Mia não ser muito famosa. E aí você pergunta assim, Breno? A de que que a Pia Mia era amiga? Nossa pobre menina. Rica, cristal, bençudo. Kylie? Jenar. E é engraçado, né? Que a Kylie é amiga de um povo bem flopado assim. Mas, enfim. Mas, tá assim, eu quero dizer. É pra falar em amigos da Kylie. Jordan! Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Salva todas as feridas. Eu não sei se você sabe, mas eu sou a maior cadelinha da Jordan que existe no Brasil. Eu e o fã clube da Jordan também lá no Instagram. E aí a Jordan apareceu lá no Snapchat. Eu fico passado com os americanos, adoro o Snapchat. Mas, enfim. A Jordan colocou assim. Nossa, eu amo esse lip liner. Esse lápis de boca. E o lápis de boca é da Rare Beauty. E aí no outro Snap ela colocou assim. Ah, vou postar aqui a foto do lip liner. Se você tá querendo saber qual a cor. Só que em inglês fica. If you're wondering the shade color. E the shade, tom, a cor... Gente, não tem como deixar mais explícito. Meu Deus! Eita como a Jordan é bilingue, né? Em inglês e em língua de shades. A Hailey, toda doída, né? Achando que ia ficar por cima de alguma coisa. Veio a esposa repostando stories. De uma pessoa falando sobre os produtos dela. E aí a Hailey fez questão de colocar junto desse story a música Calm Down. Até aí, ok, né? Que essa música é do Rema. Só que foi na versão solo. Assim, a música só ficou famosa quando ganhou um remix com os vocais de Selena Gomez. A Hailey, recalcada, foi lá e colocou a música na versão solo pra falar dos produtos dela. Nossa, que golpe de publicidade baixo, hein, Hailey? Meu Deus do céu. No desenrolar dessa treta, a Kylie não só ficou em segundo lugar no Instagram com a mulher mais seguida, como também perdeu os seguidores. Saiu de 3,80 milhões pra 3,79. A Selena, até o momento, estava com 3,87 milhões. É importante dizer que a Kylie é Leonina. A bicha tava aposentada do Instagram. Mas, quando mexeu no título dela, aí a Leonina começou a ficar brava. Ah, inclusive, eu queria falar uma coisa. Esses são meus produtos, né? Isso aqui é a estrela? Você acredita que a bateria inchou e pulou? Então, eu tenho que achar outra bateria pra colocar nela. Mas, no mais, compro meus produtos, tá? Pra deixar sua casa cheirosa, enfim. Só queria dar essa satisfação. Porque teve gente que me pediu pra deixar a estrela ligada. Mas a estrela é de bateria, não é de tomada. Então, até eu achar outra bateria, enfim. Aí, a Kylie, né? Falou assim, olha, eu vou ter que apelar. Mandou a Kika postar uma foto com ela. Ela de biquíni, junto com a irmã. A legenda, olha como somos gêmeas. E a Khloe foi lá e compartilhou a capa de revista que a Kylie saiu. O mais irônico era que a capa da revista que a Kylie tava era da Vanity Fair. A mesma Vanity Fair que, uma semana antes, estava falando sobre Selena Gomes. Tudo bem que a Vanity Fair que a Kylie apareceu é a da Itália. E aí, eu queria fazer, assim, um parênteses. Porque, assim, ó, Vanity Fair, Kylie Jenner, que me ama, que me segue. Isso é a Vanity Fair reconhecendo a influência de moda, a personalidade GK, que sempre tem o bordão, né? Povo que me adora, que me assiste. Nossa, que impacto, né? Que impacto, né, meus amores? O mais interessante é que a mãe Selena não só tá estourada no Instagram, como também no Spotify. Porque com a polêmica, né, envolvendo o nome da cantora, a busca pelas músicas da Selena só aumenta. E assim, Love you like a love song, I love you like a love song, baby. Teve o seu maior dia na plataforma desde então. Enquanto que Lose You To Love Me Teve o seu maior dia em mais de dois anos. Ou seja, teve o maior número de plays, reproduções. Isso no dia 28. E aí, por falar em música, eu achei que foi muito nobre da parte do Justin De se solidarizar com o cancelamento da esposa. Ele foi lá e cancelou a Justice Tour finalmente, né? Teve uma grande treta, né? Que por problemas de saúde ele não iria comparecer. Inclusive respingou no Rock in Rio, porque ele tinha uma apresentação programada. Fiz vídeo, vai lá conferir se você não tá sabendo o que aconteceu. Mas assim, nossa Justin, achei muito nobre da sua parte. Inclusive hoje esse vídeo tá sendo gravado no dia do aniversário dele. E que ele postou assim Hoje é meu aniversário, eu quero ser um homem melhor, um irmão melhor, uma pessoa melhor. Nenhum momento ele falou que eu queria ser um esposo melhor, né? E aí, claro, né? Tem gente que exagera. Teve gente que simplesmente tá jogando todas as maquiagens que tem da Kylie fora. Respeito o ato de protestar, mas você tá literalmente jogando dinheiro fora, né? Porque é muita maquiagem. Deixa de ser boba. Eu, gente, por mais que a Kylie esteja sendo escrota... Ai, como eu passo pano para o meu cristal. Teve uma menina também que apareceu no TikTok? Respeito, mas assim... Ela explica lá o motivo pro Justin ter casado tão rápido com a Hailey. Por quê? O Justin, sendo canadense, ele precisava do green card pra estar nos Estados Unidos. Porque até então ele tinha um visto de trabalho quando ele era novinho, lá pelos 15, 16 anos. Só que o Justin foi preso. E isso proibia ele de pedir um green card nas vias comuns. Exceto se ele se casasse com a Selena, que é uma cidadã americana. Mas de Helena, acabou-se, né? Dois meses depois, o Justin me aparece casado com Hailey Bieber. O plano B só pro Justin conseguir o green card. A menina lá falou que não adianta o Justin ser rico o suficiente. Essas coisas não contam. Aham, tá bom. E aí a teoria vai além e responde a pergunta. Mas então se era só pelo green card, por que o Justin ainda está com a Hailey? E aí ela vai e explica que é exigência do processo de receber o green card que a pessoa fique casada por um certo período. Senão a lei vai ser aplicada e o Justin perde o green card. Mona. Oi. Um dos meus perfis favoritos no Instagram. Nanaz, eu ainda te amo. Mas esse aqui eu também amo, tá? É um perfil que se chama Norris Black Book. A lista negra da Norte. Que se passa, é como se fosse uma paródia da Norte lá no Instagram. E aí colocou um texto assim. Minha tia Kylie e sua amiga Hailey Bieber sendo notícia por intriga com Selena Gomez. Por acaso alguém tem emprego? Preciso que a tia Kylie entenda que quando ela está nas redes sociais, ela não está apenas representando a si mesma e os seus loopkits econômicos. Ela está representando toda a marca da nossa família. Imagine minha vergonha quando as pessoas no Nobu, que é o restaurante que as Kardashian sempre vão, me perguntam se eu sou o Tim Hailey ou Tim Selena. Como se eu fosse me envolver nessa conversa vergonhosa. Eu tenho muito dinheiro e classe pra me importar com isso. Aí eu chamei a tia Kylie no meu escritório pra que eu pudesse discutir as recentes atividades dela e da Hailey nas redes sociais. Coloquei ela sentadinha numa cadeira, coloquei minha mão sobre a dela e gentilmente disse. Vocês parecem palhaças. Oi gente, eu recomendo muito seguir esse perfil lá no Instagram. E pra falar em Instagram, vamos falar de seguidores das três envolvidas? Enquanto assim, a Hailey tá perdendo os seguidores. Ela tinha 50 milhões e 700 mil. Agora ela tem 49 milhões e 900 mil. E a queda continua. A Kylie, ela desceu daí lá por 3,79 e voltou por 3,80. Só que o povo foi lá ver quantos seguidores a Kylie ganhou por dia. E viu que no sábado, ela simplesmente ganhou 137 mil. Numa tendência de queda, Kylie comprou seguidores. E o mais interessante é que a Selena começou com 380 milhões, 381. A Mona já tá com 391 milhões. E o mais interessante é que no TikTok e o mundo todo, eu acho que tá torcendo. O mundo todo, sim. Essa discussão existe para além do Instagram. Até minha mãe tá sabendo. Me segue lá no Instagram que eu postei sobre. Aí a Selena agora, o povo tá torcendo pra que ela chegue aos 400 milhões de seguidores. Sendo a primeira mulher na plataforma a atingir essa marca. Virou meta no TikTok. E analisando a tendência de ganho de seguidores da Selena, assim, no dia 22, 700 mil. No dia 23, 1 milhão e 300. Tanto que no dia 26, domingo de fevereiro, ela chegou a ganhar 2 milhões e 100 mil seguidores em um dia. Então, assim, as conclusões que podemos tirar são as seguintes. Se elas não tivessem nenhuma treta no passado, isso não passaria de mera coincidência. Não seria cheio. Mas a gente sabe que o passado das três é bem turbulento, né? E é entre si essa turbulência. O que eu acho, sim. Se eu fosse sensato, eu ia falar assim, Selena, para de ficar comentando no TikTok. Mas como eu tô do lado da treta, Selena, todo TikTok que você vê, por favor, vai lá e comenta. Eu, inclusive, acho que vou fazer um TikTok pra ver se a Selena me nota. Se bater uma curiosidade sobre essa turbulência no passado das três, já vou avisando. O roteiro de Selena está pronto. O vídeo mais aguardado nesse canal, por você e por mim. A Selenita, você acha que ela chega aos 400 milhões semana que vem? Vou botar essa meta aqui. E o que será que a esposa do Justin vai usar de artifício pra criar publicidade em cima do nome da Selena, hein? Kylie, eu te amo, mas o meu conselho aceita que dói menos. Eu queria saber aqui quem é Tim Ray, ele levanta a mão. Um beijo e te espero no próximo vídeo, neném. E muito obrigado pela sua companhia. E mais gostoso. E mais gostoso. E mais gostoso. Tchau.